Visão torta após descolamento de retina. O que pode ser? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vitrio, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e também comentários a respeito da área da retina. No dia de hoje, inclusive, nós vamos aproveitar um comentário extremamente interessante feito por um seguidor que questiona que fez uma cirurgia para descolamento de retina, está com a retina colada, mas está com a visão torta, a visão distorcida. O que pode ser isso? Relembrando, visão torta é um sintoma que nós chamamos de metamorfopsia e ele não é algo tão raro. Existem várias doenças na retina que podem levar à metamorfopsia, inclusive muitas situações que não têm nada a ver com o descolamento de retina, como, por exemplo, uma degeneração macular relacionada à idade, que é uma doença que afeta a área macular, a área principal da visão em pessoas a partir de uma certa idade e que pode causar neovasos, um consequente inchaço da retina, ou seja, são vazinhos anormais que crescem embaixo da retina e acabam causando um edema da mácula. Isto causa a visão distorcida, além de prejudicar a visão, causar uma visão embaçada, uma mancha na visão, no início ela costuma causar a visão distorcida. Também a membrana epirretiniana, que é uma peliculazinha que se forma em cima da retina, o edema macular, o próprio buraco macular, entre outras doenças. E após o descolamento de retina também podem haver uma série de situações que levam à metamorfopsia, inclusive uma causa muito interessante e nova que eu vou falar para vocês, que foi apresentada até agora no Congresso Brasileiro de Retina em abril de 2024 e que é muito interessante. Mas basicamente uma das principais causas de visão torta de metamorfopsia após o descolamento de retina é a presença da membrana epirretiniana, que é a formação de uma peliculazinha sobre a mácula, sobre a área central da visão, e que além de causar uma dificuldade em enxergar, pode sim levar à visão distorcida, à metamorfopsia. Da mesma forma o edema macular, que pode acontecer em diabéticos, pode acontecer também na forma cistoide, muito comum após cirurgias, muito comum após o descolamento de retina, que é um inchaço da área macular, pode causar não apenas uma dificuldade em enxergar, mas também pode levar à visão distorcida. Alguns pacientes, após terem o descolamento de retina, podem também apresentar o buraco macular, que é uma falhazinha bem no centro da visão. E da mesma forma como a membrana epirretiniana, este buraco macular pode necessitar de cirurgia, onde é feita uma membranectomia, é retirada uma pequena membraninha que existe em cima da retina, colocado o gás dentro do olho. E aí nós conseguimos em muitas situações o fechamento do buraco macular, com a diminuição da metamorfopsia. O edema macular, que eu falei antes, pode ser tratado às vezes com colírios, anti-inflamatórios, corticoides. Às vezes o edema macular cistoide pode ser tratado também com uma aplicação de Osurdex, que é um implante de liberação lenta de dexametasona feito dentro do olho. E uma causa muito interessante que foi apresentada agora recentemente, ocorre em pacientes onde no exame aparentemente está tudo 100% normal, ou seja, o paciente não tem edema de mácula, não tem membrana epirretiniana, não tem teoricamente alguma causa para a metamorfopsia. E muitas vezes o paciente pode ter até diplopia, que é uma visão um pouco dupla, mas alguns estudos recentes mostraram que principalmente em pacientes que fizeram vitrectomia com gás, às vezes a retina volta bem para o lugar, volta a ficar bem colada, mas ela não volta exatamente ao lugar onde ela deveria estar. Ela fica um pouquinho deslocada, e às vezes é muito difícil de perceber isso. Em algumas situações com o exame de autofluorescência, nós podemos ver marquinhas onde os vasos da retina deveriam estar e onde eles estão atualmente. É uma coisa que é difícil de ser evitada, porque nós nem sabíamos que existia isso antigamente, e somente com os exames modernos é que isso foi descoberto. Mas olhando as imagens dos exames, é uma coisa muito interessante. Em vez da retina estar localizada exatamente onde ela estava antes, é possível ver que os vasos estão um pouquinho deslocados, como se uma imagem estivesse sobreposta à outra de forma um pouco deslocada. Isto é sim uma causa não apenas de metamorfopsia, mas a pessoa pode perceber a imagem de um tamanho diferente, às vezes pode até ver a imagem no local errado, como se estivesse com a visão dupla. De qualquer forma, a presença de metamorfopsia não é algo raro após um descolamento de retina, e existem muitas situações, como as que eu falei antes, tipo membrana epirretiniana ou edema macular, que podem ser tratadas. Então é muito importante, se você tem esse sintoma, conversar direitinho com o médico para tentar descobrir o que está acontecendo, e em algumas situações é possível resolver. É claro que o descolamento de retina é uma situação extremamente grave, então muitas vezes a recuperação da visão não é como nós gostaríamos. Mas de qualquer forma, se a retina está colada, já é um começo. A partir daí é ver o que pode ser feito, se é que existe alguma coisa, para tentar melhorar um pouco mais a visão. Então, como eu disse na dúvida, converse com o seu médico. Deixe o like, inscreva-se no canal, e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitrio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho